Olá pessoal, bom dia! Se você não me conhece, eu sou Fátima Bosch de Silva e este é o meu canal do YouTube. Bom, pessoal, nós continuamos aqui em quarentena, o Brasil continua em quarentena, o mundo em quarentena, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Ele não vai falar sobre saúde, mas eu julgo que também a nossa organização, nossa organização mental, pessoal, faz parte da nossa saúde, principalmente a nossa organização mental. Se nós estamos com a nossa casa na maior bagunça, com as nossas coisas na maior bagunça, a medicina chinesa também fala que a nossa mente fica confusa, porque cada vez que nós olhamos para aquela bagunça e pensamos, puxa, eu precisava arrumar isso, eu preciso pôr isso em ordem, nós vamos ficando com a mente confusa. E aquilo que nós fazemos faz parte do nosso eu pessoal, né? Por que será que eu estou deixando as minhas coisas bagunçadas? Isso reflete uma mente que também está bagunçada, está confusa, né? A gente começa a fazer uma coisa e não consegue terminar, aí vou começar a arrumar. E ontem, né, eu estava lá assistindo na televisão sobre o Covid, falando sobre economia, e a gente sabe que quando tudo isso passar, o mundo, o Brasil, nós vamos entrar numa grande recessão. Nós não vamos poder ficar gastando o dinheiro à toa, e principalmente roupa. Nós vamos ter que aprender a viver mais simples. Durante um bom período nós vamos sair menos, né? E eu estou esses dias aqui no sítio e eu falei, meu Deus do céu, essas minhas gavetas estão um horror. E eu falei, eu vou arrumar isso. Eu vou mostrar para vocês como ficou, porque arrumar eu já arrumei, né? Mas eu descobri na internet um jeito maravilhoso da gente dobrar a roupa, que fica muito melhor organizada. Nossa! E dá mais espaço, sobra mais espaço. Espera um minutinho que eu vou mostrar. Olha, pessoal, a minha gaveta estava mais ou menos assim como está essa. Por que eu estou mais ou menos assim? Porque essa daqui eu ainda não arrumei, tá? Olha a bagunça, não tem nada com nada. Então, vamos dizer uma zona. Agora, gente, olha. E é essa arrumação, essa dobra de camisetas e blusas que eu vou ensinar para vocês. Olha, para vocês terem uma ideia como fica, olha. Você pode julgar que ela não vai escapar. E agora eu fui tirar uma blusa para pôr, eu vi o seguinte, gente. Ela fica, não fica amassada a hora que você tira. Fica direitinha, ó. As calças. Tá? Dá para dobrar qualquer coisa. Dá para dobrar. Nossa, enrolei a língua. Qualquer coisa. Agora, vamos lá que eu vou ensinar para vocês. Primeiro, eu vou ensinar como se dobra a camiseta. Tá? Bem legal. Vamos lá. Ó, atenção, pessoal. Vamos lá. Nós vamos começar aqui embaixo, ó, pela barra. Nós vamos fazer uma dobra. É super fácil. Uma dobra. Pensando mais ou menos o tamanho que você quer que fique aquele pacotinho que eu mostrei para vocês. Ó, vocês dobram aqui. Tá? Aí vocês vão virar a camiseta ao contrário. Com aquela dobrinha aqui feita, que ficou para baixo. Tá? Estica bem a manguinha. Tem que estar bonitinha, esticadinha, para ela ficar lisinha. Aí vocês vão fazer essa primeira dobra, ó. Tá? E vão... Se tiver a manga comprida, vocês dobrem a manga aqui assim, ó, ou aqui ao longo, ou aqui assim, ó, bem dobradinha. Vai dobrando, se a manga for comprida. A mesma coisa. Aí você vai vir com o estilô, outro lado para cá, ó, ajeita, para ficar bem retinho. Aí você vai começar desse lado, fazer a dobra. E calcula mais ou menos o tamanho disso daqui, ó. Aí você fazendo as dobras, só ficar mais direitinho, ó. Dobrou mais uma vez. Aí vai depender a quantidade de vezes, vai depender, ó, o tamanho da sua camiseta. Tá? Ficou assim, ó. Tá? Né? Eu vim, ó, dobrando. Vou fazer de novo. Dobra. Dobra. Ó. E agora aqui vai ser a última dobra. Vai dobrar ao meio. Quando eu dobrar ao meio, eu viro daquele lado que tinha ficado aquele punhozinho, ó, pego aqui, ó, e viro. Ó, enfio a mão, ajeito direitinho, como se fosse um saquinho, ó. Ó. E tá aqui a sua camiseta, ó. Dobradinha. Pacotinho. Legal. Bacana. E aí você vai colocar daquele jeito que eu pus na gaveta, arrumadinho, enfileiradinho, do jeito que você achar melhor. Ou assim, ou assim, mas assim pra mim deu direitinho a altura da gaveta. E você vai ficar com uma gaveta super organizada. Ó. Vou pegar uma outra aqui, ó. Isso aqui é um pouco maior, né? Ó. Ó. Fiz a dobra aqui. O punho, que eu falo, lá embaixo. Tá? Eu vou virar ela até o contrário. Ela já virou aqui, ó. Caiu. Agora aqui o punho vai ficar pra cima, né? Ó. Mas dá na mesma. Dobrei. Aqui, ó. Não tem manguinha pra dobrar. Fica mais fácil. Dobrei. Do outro lado. Agora eu vou dobrar pra cá. Ao meio. Que é uma. Uma. A quantidade de vezes, porque dependendo, tem coisa que é mais comprida, ó. Dobrei. A última, né, ó. Dobrei a última, ó. Pá. Peguei aquela partezinha que ficou pra cá, que é que nem um punho. E, ó. Virei. Pra fazer mala, isso também, já fiz. Deixo uma mala meio prontinha, porque se eu tenho que voltar pra cidade, pra alguma coisa, ó. Ó. Tá prontinho. Gostou? Essa foi minha dica de hoje, gente. Organizar. Porque o mundo está mudando. Se você gostou, dá um curtir. E... Até um próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.